Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Yeah Todo mundo, quem sabe, quem sabe, quem sabe Eu pino por Tiago Mike decorou pro Tiago Pro Tiago Decorou pro Tiago Mike decorou pro Tiago Yeah Vem geral, vem geral, vem geral Mikezinho Chega nesse flowzinho agora, mano, ele te impune Três anos de estudo e não aprendeu a usar o autotune Mano, mano, mano Cê é paia, paia Fala algum som seu de um milhão que não esteja eu ou o Jaya Cala sua boca, mano, com certeza eu faço no beat Mano, com certeza cê não aguenta quando o assunto é levada com o Felipe Sabe por quê? Mike não tem o dom do freestyle Decorou pro Tiago Igual teve que decorar sua cara pra se aparecer bonito na live Na moral, meu mano, você é vacilão Então você tá falando perante o povo que na live eu tava bonitão Valeu pelo elogio Só que elogio de pessoas como você eu repudio Você é muito burro O que eu falei, você não percebeu Nah, tava bonitinho Mais bonito do que o strume que você nasceu Vai tomar no seu cu, meu mano Muito feio mesmo, tipo paralelo Cala a boca, sua coça é feia E aí, percebi, esse lixo nunca que eu ramelo Na moral, mano Sabe que eu vou te espancando, tio Essa aqui é a levada Você quer falar do meu nascimento Só que quando você nasceu O médico olhou pra você Saiu da barriga direto pra privada Desafio de flow Com quem? Nenhum MC, eu sou Você é só um comum Tá ligado, mano? Você é muito ruim, mano Com certeza você é fraude, mano Pra que que você chamou Se não soltou uma punch no round? Eu soltei três E você, por enquanto, não mudou nada Eu vou te matando Você sabe que eu vou fazendo agora Rima que é improvisada Mano, você não é MC Não tem flow cantado Só presta pra fazer no melody Cala sua boca, meu mano Eu sirvo pro no melody As músicas aqui é de gang Você escuta antes de ir dormir Mano, você tá ligado? Com certeza eu faço aqui no proceder Quer falar de som? No melody Antes de flex beat Você já fez o quê? Na moral, meu mano Eu vou te matando Agora sabe que é a virtude Você é a versão de SP do NC Borges Só que 130 milhões no YouTube Mano, sabe que eu não vim de São Gonçalo Tem a K do Flamengo Esse é Nerf do São Paulo Cala sua Cala a boca, mano Com certeza ainda tem um espaço pra eu rimar Você é tipo um flaco Tem uns milhão Mas só tá lá por tá Porque não rima nada Tá ligado, mano? Essa que é a parada Inquisito rima de improvisada Você não manda nada Apenas declarada O logo! Atenção, fofoqueiros da internet Esse é o seu momento Vamos lá, galera! Desafio Mikezinho versus Felipe De flowzada Eu quero saber, mano Quem venceu esse desafio, ok? Tá valendo aí? Vamos lá! Só clicar aí no chat O MC predileto aí Que você achou Que mandou mais, beleza? Eu vou ser rico sim O pivete que eu andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança